Boa tarde Paulo, estamos aqui para realizar o penúltimo sorteio da loja Noroeste de Presidente Dutra. Já já vamos conhecer o ganhador ou a ganhadora de um smartphone e também de um vale compras no valor de 200 reais. Boa tarde a todos, isso mesmo, nós realizamos aqui o sorteio do aniversário Noroeste de um vale compras e também de um smartphone Samsung. Então, como vocês vão poder ver nas imagens aí, os ganhadores estão sendo apresentados. Do vale compras foi a Débora dos Santos, o Voado Guela, Tum Tum Maranhão e o ganhador do smartphone foi Ângelo Rodrigues Souza Silva, Rua Piauí, Bairro Santa Maria, Presidente Dutra. Então, muito obrigado a vocês clientes que acreditaram, compraram, preencheram o seu cupom e acreditaram e jogaram na urna. Esses foram os ganhadores dos prêmios, certo? De um celular Samsung e um vale compras. Mas tem mais uma segunda e última etapa por aí de sorteios, né, de prêmios? Exatamente. A dia 31 agora vai ser o último dia que estaremos distribuindo cupons. A partir daí, dia 29 de janeiro será o último sorteio do aniversário Noroeste, que será um carro zero quilômetro e também uma moto zero quilômetro. Então, você não pode ficar de fora, aproveita até o dia 31. Você pode estar vindo aqui nas lojas Noroeste a partir de R$ 50,00 em compras ou pagamento. Você vai ganhar em dobro esses cupons para você ter a grande sorte de ganhar um carro e uma moto zero quilômetro. Edinaldo, e a satisfação deste sorteio é grande? Muito grande. A gente vem realmente fazer um trabalho muito intenso. Depois dessa pandemia, a gente realmente acreditou no cliente, acreditou nessa grande virada que a gente ia conseguir fazer. E realmente deu certo. Divulgamos, apostamos e o cliente veio na loja, comprou, preencheu o seu cupom e vem ganhando vários prêmios aí, como tem sido divulgado todo mês aí.